Namastê galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Drio e sejam bem-vindos ao quarto episódio de Spore com mods e DLCs. Bom, no último episódio a gente passou de um oceano infinito para terra firme, ganhamos pernas e agora vamos entrar na corrida em direção ao intelecto superior. Bom, eu sou carnívoro e eu sou um réptil e eu vou e eu vou pra cá, pra cá. Lembrando que essa semana ainda tem mais 3 episódios de The Forest e um de Spore, pra compensar os vídeos que eu deixei de gravar. Beleza? Domingo tem vídeo normal. Eita, nós. Esses caras aqui estão evoluindo. E eles ganharam veneno. Putz. Não é bom enfrentar eles. Será que posso fazer amizade? Ok. Ok. E там o bolas de ajuda. Chima. Ah. Me dém business. Tja.. Tja.. Tja... Tja... Tja '' Tja... 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 Capacidade intelectual. Você desenvolveu seu cérebro e deu o primeiro passo em direção à inteligência. Você conquistou a habilidade de incentivar e aliados a participarem de seu bando para ajudá-lo em suas aventuras. Tá, eu já sei criar a banda, só tenho que me socializar com um aliado ou membro da minha espécie. Bom, eu vou fazer amizade com esses daqui porque eles têm veneno e eles são onívoros. E eu não tenho essa habilidade. Não tenho essa habilidade. Deu errado. Ok, eles são amigos. Eu ganhei uma espécie de garra. E eu vou fazer... Vou tentar falar com isso daqui. Me comunicar. Ah, eu consegui. Me comunicar. Quer ser meu aliado? Eu podia pegar um Alpha, mas... Alpha é mais difícil. Normalmente é mais difícil. E aí... Olá, novo amigo, você adicionou uma criatura ao seu bando. Caçar, cantar ou dançar pelas planas ficou mais divertido. Agora você lidera E seus amigos seguem seus passos Tá bom E agora eu quero caçar E isso, tá bugado, hein Eu vou atacar esse daqui Peraí, tem outro ali Ai Ô, seu maluco Eu estou morrendo Recua Recua, recua E esse filho da mãe aí? Morre Morre Tá, eu vi um... Uma ossada aqui perto Era aqui, né? Aqui O que é isso, meu? O que é isso? O que é isso? Cara Deve ser uma das plantas do mod Estou ouvindo o barulho de... De evolução pra cá, bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses malucos são do mal Vou sair daqui Vou sair daqui Espreitar Estão correndo atrás Vou tirar o espreitar Vou tirar o espreitar Calma 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 Para se curar Não dava Ah não, mano Essa espécie está migrando para um novo ninho Siga-os Para encontrar o companheiro E reivindicar uma base Tá Se eu seguir Esses caminhos aqui Eu vou chegar em um novo ninho Mas eu não quero isso, meu Eu quero continuar evoluindo aqui Poxa Nem descobri essa espécie ainda Bom Eu acho que posso continuar explorando Aqui o litoral de boa O ninho vai poder esperar Vai poder esperar Tchau Tchau Hum Para cá tem mais espécies. Tem esses filhos da mãe aqui. Eu vou atacar esse bebê. Eu vou atacar esse bebê. Morre! Vocês serão extintos. Saiam daqui. Você, cara. Você vem comigo. Para de gritar e come isso. É isso aí. Bom, eu acho que vou migrar agora. Porque quanto mais eu me afasto do ninho, mais hostis as espécies vão ficando. E isso assim, é para forçar o jogador a migrar mesmo. É meio forçado, mas... Pois é. Vou cruzar esse lago aqui. Vamos lá. Bom, vamos abandonar o litoral. Vamos dar meia volta. Vamos dar meia volta. Vamos dar meia volta. Esqueletos de um hiper épico. Vamos dar meia volta. Aqui é uma coisa. O negócio maior mecânico ali. E do mal, né? Eu vou espreitar. Não ataca Vem cá Chegamos Você rebidicou este ninho Suas próximas gerações nascerão assim Ótimo Pegar a alçada Olha só Chuva no Spore é um evento muito raro É muito raro fazer E eu estou morrendo de fome O que eu vi neste planeta é que tem muitos lagos Nossa Esse negócio aí é É o que? Assombração? Não Filâmetro Eita O que o cara está fazendo? Eu sou bugado Um novo modo para se divertir O modo teste Conheça as novas habilidades de sua criatura antes de voltar ao mundo do jogo Criador de criaturas Ok então Deixa eu ver Partes de célula Bocas É eu vou Eu acho que eu vou Ixi Tá travando Eu acho que eu vou fazer uma Uma nova criatura aqui Mas Eu vou deixar A surpresa para o próximo episódio galera Então espero que tenham gostado do vídeo Clique em gostei se gostaram do vídeo Favoritem ele se gostaram bastante Não se esqueça de se inscrever no meu canal para quem não inscreve Sininho para notificações de vídeos novos de Spore e The Forest Acompanhe o canal Beleza E Nossa Tá largado demais Bom É isso aí pessoal Falou